Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje eu vou falar sobre a Raizen. Sim, a gente vai falar sobre os fundamentos, notícias, um pouquinho de macroeconomia, por que eu estou interessado em fazer trade na Raizen, tá? E depois eu vou comentar também pra você de longo prazo o que esperar, o que eu espero. Eu acho que tem um estudo muito legal pra se fazer sobre a Raizen, pra quem gosta do setor, tá? E eu termino a análise utilizando o DXY, utilizando a curva de juros americana, tá? Que faz preço sim em commodities. Nossa curva aqui não faz preço em commodities, mas a nave mãe, o Banco Central, o Fed americano, faz preço sim, sendo contra acionista, mata a demanda, né? Destrói demanda, como os americanos falam. E a gente vai terminar com a análise técnica da Raizen e também da São Martinho, que vocês me pediram nos comentários, tá? Aproveitando aí o setor açucareiro, tá? Etanol, açucareiro. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar com essa telinha, onde o meu objetivo principal é mostrar pra vocês por que eu não sou investidor da Raizen, primeiro. Porque ela tem margens muito baixas pra começar. Então, é um negócio sofrido. Não é brincadeira. Depende de muita receita, tá? Pra conseguir ali suportar bons lucros e ela, de fato, entrega, tá? Ela entrega esse crescimento de receita. Ela entrega eficiência, certo? Então, a gente vê o lucro do crescendo. Um bom boom do açúcar, tá? E do setor açucareiro, seja etanol, seja açúcar, aqui, inflação, pessoal, é o 3 de inflação, tá? A Raizen é 3 de inflação, assim como qualquer outra empresa de comórdia, tá? Que vende material básico. Então, ela conseguiu surfar aí bem em 2021 e 2022. Principalmente, tá? Se a gente olhar aqui pra dinâmica do entrelaço entre os anos, né? 2021 e 2022. Agora, já em 2022, a gente deve ter uma queda desse crescimento. Uma queda dos termos de troca. Das condições favoráveis de termos de troca. A gente já percebe a empresa tá emitindo debênture. Debênture com CDI lá nas alturas. E uma receita caindo. Quando a alavancagem aumenta. Então, a gente tende a ver, tá? Um EBITDA aqui, pessoal, pela primeira vez, não em 2022, mas já em 2023, esse EBITDA descansar um pouquinho. Mas que é nítido o crescimento, que ela é um colosso, sem dúvida nenhuma, tá? Ah, vocês podem perceber aqui que os custos e o resultado financeiro muito ruins, recentes, pós-IPO e investimentos. Ela quer ser um gigante do agronegócio como um todo. Não só especificamente aí no mercado que ela já endereça, né? Tem cliente endereçável, né? Bom, com isso, pessoal, eu acho uma empresa bem interessante pra longo prazo, sim. Só que eu não aceito, tá? A margem tão pequena. Então, ela vai precisar aprovar pra mim, pelo menos na casa dos 5% aqui. Tá? Uma vibra da vida. VBBR3. Antiga BR Distribuidora. Aqui não é de commodities, etc. Mas é uma empresa que tem bons fundamentos. E uma margem pequena, mas eu até aceitaria, tá? Em sócio da Vibra, por exemplo. Então, uma margem um pouquinho melhor. Então, qual que é o ciclo que tá por vir da Raizen? Uma alavancagem um pouquinho mais baixa, porque o dinheiro tá caro aqui. E os termos de troca piorando um pouco. Então, esse EBITDA deve ser um pico em 2022. Em 2023, já não deve ter um crescimento tão robusto. A parte interessante é que a empresa tem caixa, vem se endividando fortemente. Então, veja que o crescimento, pessoal, vem junto com a dívida, tá? Que é a dívida. Então, o crescimento de lucro vem junto com a dívida. Não tem nem comparação que ela se endividou em termos percentuais aqui de crescimento em relação ao que ela lucrou, que ela aumentou de lucro. Tá? Então, veja que com o EBITDA monstruoso, ela não consegue pôr pra dentro. Tá? O lucro triplicou, tá? O EBITDA é bem mais do que triplicou e a dívida bem mais do que triplicou. Tá? Então, não é brincadeira. É uma... Como que eu falo? Um roller coaster, né? É uma montanha-russa. Você tem que estar preparado. Tá? Bom, a Raizen tem crescimento de receitas no segundo trimestre. Então, a parte de receita... Perdão, pessoal. Não é um problema. A empresa é muito bem posicionada. Certo? A parte de receita, então, foi de 66 bi. Entre abril e junho, uma alta muito expressiva. Tá? Abril aqui pegou um restoio ali do conflito geopolítico, o que gerou inflação. Já julho pra frente, deflação. Tanto no açúcar, como no etanol, nos combustíveis. Tá? Créditos aqui pro pessoal do Valor Invest, pro Felipe Lawrence, do Valor. E ela vai, assim como todas as empresas do setor, muito provavelmente, se capitalizar por debêntures. Tá? E como o CDI tá alto e a inflação caindo, é um papo ruim pra ela. Tá? Os termos de troca estão perdendo margem. Ela já tem margem pequena. E o dinheiro tá difícil. Tá escasso e caro. Não só aqui, mas também no mundo. Beleza, pessoal? Me perdoem aí as tosses que eu tô me recuperando ainda nessa semana difícil. Bom, eu cornetei, mas também puxei sardinha pra ela. É, então, uma empresa interessante, mas você tem que aceitar a margem baixa. Esse é o mínimo. Bom, quais são as condições macroeconômicas que fazem preço nas commodities? Hoje, setembro, 2022, DXY. Tá? E curva de juros americana. São as principais. Além do baixo crescimento chinês. Tá? São ali três grandes variáveis. Bom, eu acho que a China se recupera mais hora ou menos hora. Tá? Agora, o DXY, pessoal, tá em uma faixa de preço que, pra mim, é terminal. Entre 110, 250, 110, 40, 110, 800. Logo, as commodities, assim como foi as empresas que são conectadas à taxa de juros aqui no Brasil, devem achar fundo. Não necessariamente inverter pra alta de novo. Só achar fundo. E aí, começar a acumular. Então, é com essa expectativa que o fundo tá aqui e o topo, no caso do DXY, tá aqui. Logo, o fundo das commodities tá aqui. Porque é dólar forte e commodities fracas. Eu tenho interesse em treinar a raiz. E vou falar pra vocês os preços. Tá? Se eu tiver certo, o dólar chega ao 110 e lateraliza. Entre 110 e 108. Talvez durante esse ano aqui. Tá? E o viés meu é que ele volte, retorne aqui ao 101. Rapidinho. Pra o ano que vem. Porque o mundo não aguenta. Dora esses patamares. E se o petróleo ajudar a exceder? Pois bem. Eu acho que a gente vai ter uma dinâmica aí de arrefecimento das condições macroeconômicas. Tá? Então, inflação no mundo vai lateralizar. Juros lateralizar. Commodities lateralizar. E câmbio lateralizar. Certo? Ou seja, não teremos mais trades macro. Vamos ser micro. Tá? E olhando pro micro, a gente tem uma dinâmica até que sustentava pra raiz. Tá? Logo, ela acha fundo. Não reverte tendência. Assim como boa parte das empresas de commodities tirando petróleo. O petróleo tá um pouco mais, vamos dizer assim, com uma simetria mais pra baixo do que pra cima. Curva de juros americana também faz preço. Então, toda essa subida aqui da curva de juros de 10 anos americana fez preço pra baixo nas commodities, tirando petróleo. Petróleo é o único que não, pela dinâmica de problema de oferta. Eu acho que a curva de juros americana não passa de 3,75 esse ano. Tá? Já tenho 4%, 4,27? Tenho. Tá? Alvo final 4,27. Para 2023, vou falar pra vocês que as ações podem cair de commodities ainda mais. Mas pra esse curtíssimo espaço de tempo, 2022, tá? Meio que no fim aqui do desastre das commodities. Tirando petróleo sempre. Bom, vamos lá. Pra raiz, hein? Então eu tenho o quê? Pro médio prazo, pessoal, vou mostrar o pior momento primeiro. Pro médio prazo, eu tenho mais uma pernada de baixa. Tá? Levando os preços a 3,59 até 2,89. Ponto final. Pro curto prazo, eu acho que chegamos no fundo recente. Então 4,30 eu tenho interesse. Entre 4,30 até os 4,80, 4,70. E depois até os 6. Tá? Acreditando então em um movimento que pode vir aqui até no máximo essa magnitude. Tá? No curto prazo. Agora no longo prazo, muito provável... Perdão, pessoal. Muito provável que a gente vá para mais uma mínima. Tá? 2023, 2024. Vai depender do crescimento aí e dos termos de troca. Com deflação, tá? Esses ativos perdem atratividade. Tá? Então o trade é interessante pra mim. Acreditando na mínima dos 4,30 até os 4,60, 4,70. Tá? Um trade scalping de muito... Agilidade rápida e risco retorno bem pré-definidos. Agora, se as commodities virarem, e pode ser que virem, se o DXY, por exemplo, sentir muita venda ali nos 110, o Fed pivotar de fato, começar a ser Dove, pessoal, as commodities têm uma sobrevida mais forte. E no caso da Raizen, essa sobrevida chegaria até os níveis de março, que foi ali o conflito geopolítico. Seis e dois aos 6,43. Não é cenário base. Meu cenário base é aquela passe aqui, setembrão, nessas faixas. Sendo mínima 4,30. Máxima 4,80. Então, aqui é o trade. Certo? Para o médio prazo, se as coisas continuarem piorando, a gente desce para mais uma pernada de queda. 2,89. 3,59. Aqui é para o longo prazo. Para quem tem interesse, então, para o longo prazo, o desconto começa nos 4,30 e termina nos 2,89. O rebalanceamento somente acontece em março. Março é catalisador para os commodities, por causa daquele choque que nós tivemos no caso de conflito. Então, é alvo. Sempre vai ser alvo. Certo? Beleza? Para quem ficou até o final para ver sobre São Martinho, pessoal. São Martinho. Eu tenho para ela esse movimento aqui. Qual é o alvo da São Martinho? 21,50. 22,80. Aqui é alvo para mim. Tem os pedágios. 28,38. Já está fechando ele praticamente. E 25,18. Mas eu considero que ela tem final de queda em 22,81. 21,53. E alvo máximo, pessoal, está em 31,84. 35, está em 5. Por quê? O março dela está muito no topo histórico. Aqui é março. Março, abril. Lá em 47,23. Não é alvo, não, pessoal. Sinceramente, não é um alvo, não. Tá? Então, eu acho que 2021, que está aqui, essa faixa. 2021 vai ser melhor, foi melhor e será melhor do que 2023. Logo, não considero que os preços têm ali, vamos dizer assim, fundamentos para vencer essa faixa aqui. E essa faixa é o 35,5. 38,4. Simples assim, pessoal. Tá? Então, São Martinho, eu acho que ela perde os 25,18. Mas é a próxima grande parada, os 28,38, apesar de ser um suporte, né, como fechou em cima, é muito curto prazo, mas pode considerar também. Mas 25,18 e depois o final aqui, para 2023, 22,81, 21,53. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.